Estamos novamente, diretamente aqui da Chácara da Nona Igreja, onde vamos procurar o Velho do Rio, o terrorista dos retiros, o homem que solta as bombas. Meu Deus do céu! É uma entrevista imédita se a gente conseguir, mas estamos por conta difícil, mas quem sabe a gente ache. Talvez, né? Vamos procurar. Quem sabe a gente possa ver. Ele diz que mora numa árvore, né? Vamos ver, vamos procurar. Vamos procurar. Quem sabe? Olha! O Velho do Rio! Será que é o Velho do Rio? Vamos buscar a espingarda. Olha o Velho do Rio! Será que é mesmo? Será que é mesmo o Velho do Rio? Eu vou chegar mais perto. Vamos ver, vamos ver se é. Velho do Rio? Ah, é o Velho do Rio, será? É. Meu Deus do céu! É o Velho do Rio! Será que ele foge da gente? Basta o pescoço. Será que ele foge da gente? Vai, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, anda! Espera aí, Velho do Rio! O senhor vai ficar mais carinho com a gente! Ei, amigo! Ei, ei, espera aí! Volta aqui, volta aqui! Ei! Muito longe! Tem que parar aqui, ó!